Uma notícia absurda no Galo, a SAF Galo começando muito mal, eu vou trazer essa informação aqui pra você Assista o vídeo até o final, deixa aquele like agora, ajuda demais o nosso trabalho Curte o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações Dessa forma você não perde nada aqui na Web Rádio Galo Já postei vídeo hoje mais cedo com informações importantes Tem a chegada do Galo também lá em Porto Alegre, a live aí com o Breno Galante Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de Loja do Galo Aproveite e faça sua compra agora na Loja do Galo e concorra a uma camisa autografada por Ronaldinho Gaúcho Não perde tempo não, link na descrição do vídeo Autotruque, proteção veicular da massa, você vai fazer a sua proteção veicular e ainda vai ganhar uma camisa do Galo Então aproveite e faça sua proteção agora na Autotruque e telha do Galo Compre a sua telha do Galo porque ela é lindíssima, olha só, é sensacional Você vai adquirir porque ela tem autógrafo de Ronaldinho, Rei, Vitor, Hulk É simplesmente sensacional, pra você colecionador então Não perca essa oportunidade e compra agora a sua telha do Galo Bom, vamos lá, vamos trazer agora a notícia com o Thiago Fernandes no Donos da Bola Informação sobre o possível novo diretor de futebol do Galo Vamos lá com informação aí, Thiago Fernandes O Atlético muito provavelmente terá Paulo Brax como seu diretor de futebol na próxima temporada Já existe conversa com Paulo Brax, a diretoria já teve um primeiro contato Já ou entrevistou com o intuito de entender qual seria a ideia de trabalho e tal Então muito provavelmente Paulo Brax será o diretor de futebol do Atlético Importante dizer, essa mudança ocorre porque existe de fato e ela é muito grande também A possibilidade do Rodrigo Caetano deixar esse cargo de diretor de futebol do Galo Que é ocupado por ele desde o início de 2021 E aí o Paulo Brax, caso o Rodrigo deixe o Galo de fato, deve ser o seu substituto Bom, fazer uma menção honrosa aqui ao Ricardo Alencar Que postou já há um tempo que o Paulo Brax era um nome que agradava a diretoria do Atlético Bom, vamos lá, sobre o Paulo Brax Se vocês pegarem o meu Twitter, está muito engraçado Porque eu fiz algumas postagens detonando aí essa contratação Essa troca, vamos dizer assim, porque o Rodrigo Caetano deve deixar o Atlético na próxima temporada Isso já é praticamente certo Até o Lucas Tanaka trouxe a informação hoje sobre isso E aí o Paulo Brax seria o nome para substituí-lo No meu Twitter, os vascaínos, eles estão fazendo aquela... Ao invés de detonarem, de comemorarem, eles estão fazendo o contrário Eles estão elogiando o Paulo Brax no tipo Não, Atlético, deixa ele aqui, ele é muito bom Não, vocês vão gostar bastante Só que não vai adiantar muito em Vasco Porque isso é só para o ano que vem Se ficar elogiando demais aí a 777V no Twitter Eles vão achar que vocês estão gostando E vão manter ele até o final do ano Gente, simplesmente o diretor de futebol Que fez um trabalho pífio no Internacional ano passado Perguntem para o Baldas, por exemplo O que ele pensa sobre o trabalho do Paulo Brax E agora é o cara que com 100 milhões Cerca de 100 milhões de reais Montou o time que é vice-lanterna do Campeonato Brasileiro É isso mesmo, o Vasco é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro Com um time aí muito mal montado Lembra do Paulo Henrique? Que o Atlético conseguiu contratar, que foi um erro Ele levou para o Vasco, ele nos fez esse favor Contratações medianas, um elenco muito mal montado Isso gastando quase 100 milhões de reais Imagina com 40 milhões Que é o que o Atlético deve utilizar no que vem Com relação a SAF aí para reforços Como se com 100 ele não consegue montar um time Imagina com 40 Para mim uma contratação completamente absurda Inacreditável, ridícula E que é para mim, vale até protesto Porque não dá para a gente aceitar Um profissional tão ruim Com trabalhos tão pífios recentes Sendo o novo diretor do Atlético ano que vem Quando o Atlético, dois anos seguidos Do ano passado já é certo, esse ano ainda tem A possibilidade na Libertadores Mas a gente está vendo o time do Galo jogar Se o Atlético for eliminado para o Palmeiras Serão dois anos seguidos Sem títulos, apenas campeonato mineiro Tudo bem, ano passado ainda teve a questão Da Supercopa do Brasil ali Com o Turco, a gente conseguiu vencer Esse ano seria apenas o campeonato mineiro Mas dois anos que teriam acabado em agosto E passando vergonha, torcedor chateado Ano passado, mano triste Esse ano pode ser pior O Atlético pode ficar de fora de uma Libertadores ano que vem Caso não reaja no Campeonato Brasileiro Então assim, dois anos pífios do Atlético E o cara que poderia chegar para remontar esse Atlético É o Paulo Brax Que está conseguindo a façanha de Com 100 milhões Rebaixar Lógico, tem todo um turno ainda de Campeonato Brasileiro Muita coisa pode acontecer Mas acompanha os jogos do Vasco Ele fez a escolha do Maurício Barbieri Que afundou o time do Vasco no Brasileiro Então assim, realmente uma escolha bizarra Eu fico muito preocupado Se esse é o profissionalismo da Saf Galo Lembrando que o CEO do futebol do Atlético É o Sérgio Coelho Aí Sérgio Coelho Eu fico também muito preocupado E coloco em dúvida A capacidade sua de fazer um bom trabalho na Saf Porque o Paulo Brax Depois de dois péssimos trabalhos Ser cogitado Para assumir a diretoria de futebol Para ser um homem do futebol da Saf E olha, eu não estou exagerando não, tá? Eu não estou exagerando não Inclusive eu vou trazer agora O meu amigo Juninho aí do Machão da Gama Tem um canal aqui no YouTube, Vascaíno E ele fala aí sobre o Paulo Brax Ele é o cara que eu mais vejo no Twitter E nos vídeos dele Detonando aí o Paulo Brax E ele gentilmente mandou um vídeo aqui Para falar sobre esse diretor Vamos ver o que ele disse aí Juninho do canal Machão da Gama Fala meu amigo Fala Beto Guerra Fala torcida do Galo Saudações Vascaínas Um prazer falar com vocês E o assunto do dia é Paulo Brax, né? Primeiro, vamos lá É importante a gente frisar Que esse é um tema que vem de Minas Gerais Para o Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio de Janeiro Ninguém comentava nada do tipo Que o Paulo Brax poderia ir para o Atlético Mineiro Na próxima temporada Foi uma notícia que surgiu aí em Minas E agora evidentemente começou A repercutir aqui no Rio de Janeiro também Mas antes disso Aqui no Vasco Aqui na imprensa carioca Ninguém tinha ideia disso, né? Ninguém imaginava uma possível saída do Paulo Brax Para o Atlético Mineiro Aqui a gente até imaginava Uma possível saída sim do Paulo Brax Na próxima temporada Uma não permanência do Paulo Brax No Vasco da Gama Na próxima temporada Por conta da pressão Por conta da insatisfação Que o torcedor do Vasco tem Em cima do trabalho do Paulo Brax O Paulo Brax é de longe O maior Pelo menos para o torcedor O maior responsável Pelo buraco que o Vasco está No Campeonato Brasileiro Se você perguntar hoje Para 10 torcedores do Vasco De quem que você acha que é a culpa Do Vasco estar Na zona do rebaixamento Do Campeonato Brasileiro Acho que 9 Vai responder Paulo Brax E o 10 Vai responder É do Luiz Melo Junto com o Paulo Brax São os dois alvos principais Hoje Do torcedor do Vasco Então A saída do Paulo Brax Uma possível saída dele Não me espanta Acho que já é até esperado Que ele não fique Para a próxima temporada Porque tem um desgaste Já muito natural dele Com o torcedor E já é uma coisa Que não está se encaixando mais Agora essa possível ida Para o Galo Acabou pegando a gente De surpresa aqui Bom Vou falar um pouquinho Aqui do Paulo Brax No Vasco Eu acho que pela introdução Que eu fiz Você já deve imaginar Que ele não é uma pessoa Muito querida Aqui pelas bandas De São Januário Como eu disse Ele é indicado Assim Apontado na verdade Pelo torcedor do Vasco Como um dos principais Responsáveis Ou então O principal responsável Pela atuação Medíocre do Vasco No campeonato brasileiro E é uma coisa Impressionante Assim Porque o Paulo Brax Teve o maior orçamento Da história do Vasco Nenhum diretor de futebol Na história do Vasco Teve tanto dinheiro Para gastar Igual o Paulo Brax teve Tudo bem Está surgindo na imprensa Algumas coisas Que o Vasco está atrasando O pagamento E etc E tal Beleza Mas ele Gastou 113 milhões Se não me engano Em contratações Para montar um time No início da temporada E montou esse time aí Que vocês Estão acompanhando No Brasileirão Um time que Por incrível que pareça Só ganhou do Galo Ganhou no Galo No Mineirão Depois ganhou do Cuiabá No Rio de Janeiro E de resto Perdeu para todo mundo No Campeonato Brasileiro O Vasco faz A sua pior campanha Da história Do Campeonato Brasileiro Com o maior orçamento Da história O Vasco tem A pior campanha Da história Do Campeonato Brasileiro É esse contraste O maior orçamento Todo mundo esperava Que nesse ano Do Vasco Seria diferente Mas realmente Foi diferente É a pior campanha Da história Então o trabalho Do Paulo Brax No Vasco É muito ruim A montagem Do elenco Foi muito ruim O dinheiro Foi mal gasto A gente pode dizer Das contratações Que ele fez Algumas são inexplicáveis Por exemplo Pagou mais de 20 milhões No Orediano Que talvez O Orediano Daqui 2, 3 anos Seja um baita De um jogador Seja Ele vingue E venha ser um grande jogador Aqui no futebol brasileiro Mas no momento O Vasco precisa de um time E apostou mais de 20 milhões Num jogador que não está pronto Que não consegue hoje Ser titular no Vasco Ele contratou 2 goleiros Pagando 12 milhões Num goleiro Sendo que já tinha um Do mesmo nível Então assim Faltou né É como se ele tivesse comprado Vamos lá Comprou um carro zero Para botar na garagem Mas a casa Ele não estava pronta Faltava muita coisa Construiu o telhado Mas não tinha parede Enfim O time foi muito mal montado Tanto que Está aí na zona do rebaixamento Uma situação muito complicada A maior crítica Do torcedor do Vasco Em relação ao Paulo Brax É principalmente Em relação a lentidão Ele é muito lento Muito devagar E o Vasco Nesse momento Precisa de agilidade né O Vasco já estava Numa crise danada No campeonato brasileiro E ele chegou A dar uma entrevista Dizendo que Quando a janela De transferência Estivesse aberta No dia 3 Ele ia chegar Com as contratações Para mudar A situação do Vasco No campeonato E a gente não viu isso né Já tem aí Duas semanas De janela aberta E o Vasco Até o momento Anunciou Maicon Que é reserva do Santos O Serginho Que veio da Macedônia E E o Medel Esse sim Uma boa contratação Jogador que veio sem contrato aí Jogador da seleção chilena Então assim Muito pouco Muito ruim Até o momento O trabalho do Paulo Brax Foi lento Para contratar Foi lento Principalmente Para mudar a rota Em relação A demissão Do Maurício Barbieri Que fez a pior campanha Da história do Vasco No campeonato brasileiro E ele não tomou A atitude De demitir o treinador Precisou Acontecer Aquelas cenas Lamentáveis Em São Januário Da torcida Da torcida praticamente Quebrar o estádio Para ele tomar A atitude De demitir o treinador Então assim A passagem do Paulo Brax No futebol do Vasco Pelo menos Até esse momento É desastrosa Ele é apontado Por muitos Como o pior Diretor de futebol Da história do Vasco Porque todos os outros Diretores Na história do Vasco Tinham que trabalhar Sem dinheiro Tinha que contar a história Tinha que falar Vem aqui A gente tem isso aqui Tem aquilo ali O mês tem 90 dias Enfim Era na lorota O Paulo Brax Tinha dinheiro Tem salário em dia Tem tudo E conseguiu fazer O pior Futebol da história Do Vasco O Vasco Hoje tem a sua pior Campanha Na história Do campeonato brasileiro E nessa janela Agora de meio do ano Também Está demorando muito A reforçar esse time A janela já está quase Fechando E o Vasco Ainda não anunciou Ninguém Para poder Mudar esse patamar Até a contratação De treinador Também Demorou Para cacete Para acontecer O Ramon Dias Chegou após o Vasco Ter três semanas De demissão Do Maurício Barbieri O Vasco demorou Três semanas Para contratar Um novo treinador Então tudo demora muito Com o Paulo Brax E isso deixa A torcida do Vasco Agoniada Falei demais Já tem quase oito minutos Aqui que eu estou falando Então eu vou ficar por aqui Um abraço meu amigo Saudações nas caínas E tomara que o Paulo Brax Vá para o galo Vou ficar feliz E vou desejar Toda a sorte do mundo Para ele Tamo junto Bom tá aí Agora eu quero saber A sua opinião Comenta aí E deixe nos comentários A sua opinião Com relação A essa possível Vinda de Paulo Brax Ao Atlético Em dois mil e vinte e quatro Comenta aí Quero saber o que você pensa Tamo junto Agradecer a todos Pela audiência Fiquem com Deus Deixe o like no vídeo Curte o vídeo Ajuda demais o nosso trabalho Inscreva-se no canal Ative o sininho Das notificações E clique na tela Tem esse vídeo Para você poder assistir Com as notícias Do galão Um abraço a todos Fiquem com Deus Até a próxima Valeu pessoal Tamo junto Tchau 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 Tchau